Boa noite pessoal, como é que estão, tranquilo? Então, seguindo nosso assunto aqui, a gente na última aula viu aí a parte de estabilidade taludes, no finalzinho ali teve a parte de modelagem numérica de taludes, para dar continuidade a gente vai ver hoje a parte de barragens, ver os tipos que tem, características de cada um, os materiais, quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar outra, assim por diante, para daí na sequência a gente conseguir, usando o mesmo software lá que a gente viu na última aula, que é o Geoslope, por exemplo, fazer modelagem de barragem também, ver como é que funciona, o jeitão é parecido, a mesma coisa, muda só que a gente tem que inserir água, daí a gente vai ter outros fatores ali no meio da modelagem. A apresentação eu já vou deixar à disposição para vocês lá na pasta da disciplina, para vocês consultarem lá. E barragem a gente não precisa ficar explicando muito a função dela, todo mundo já sabe, basicamente a gente utiliza a barragem para elevar o nível d'água ali na região, fazer essa reserva, seja para utilização ali da cidade, captação de água, tratamento e utilização, também pode ser para uso, por exemplo, de geração de energia hidráulica. Em geral, a gente vai utilizar a barragem sempre em trechos ali, que a topografia favorável, né, que auxilia ali você a realizar a barragem. Então, a maioria das situações que a gente vê aí, principalmente fora do Brasil, onde o pessoal constrói muita barragem ainda hoje em dia, sempre aproveitam essas áreas que você tenha, que tenham grandes diferenças de níveis, né, em costas de montanha, alguma coisa assim para já, para fazer a barragem. Estados Unidos, por exemplo, o pessoal utiliza muito barragem em arco, né, em áreas de montanhas, assim, a gente facilita. Então, e aí, assim, um dos principais itens na definição da barragem é o tipo de material, né, qual é o tipo de material que eu vou fazer a minha barragem. Concreto, solo e assim por diante. Então, é claro que a gente, né, de antemão, a gente já dá para tirar como conclusão que o tipo da barragem é em cima do material que você tem com maior facilidade na região, né, não tem muito segredo quanto a isso. Então, é claro que também a gente pode usar sistemas mistos, por exemplo, concreto, solo e assim por diante. Então, vai depender muito do que você tem disponível na região. Então, aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem um solo que é um solo bem interessante para fazer barragens, né. Então, a própria Itaipu é uma barragem com núcleo em argilo, porque é um material barato, né, do próprio local e a gente tem, então, os revestimentos ali nas duas laterais em concreto. Quando você vai para fora do país, por exemplo, os solos normalmente não são argilosos como o nosso. Então, aí você começa a ter barragens mais em concreto ou enrocamento com pedra e assim por diante. Então, vamos ver aí os tipos que tem e discutir um pouquinho sobre eles. Então, quando você fala em barragens, né, a gente tem basicamente três tipos principais, que são as barragens de solo, né, chamam vulgarmente de barragens de terra, as barragens de enrocamento, que são aquelas barragens de pedras, e barragens de concreto que podem ser subdivididas, né, concreto convencional, armado ou compactado a rolo. Aí também tem as barragens especiais, que a gente vai ver no finalzinho da aula, são aquelas barragens com, por exemplo, borracha, gabião, reaproveitamento de materiais aí, né, e são barragens de pequeno porte, é claro, tá. Então, vamos começar vendo um pouquinho sobre cada uma delas, alguns exemplos com fotos aí de barragens que foram executadas de cada tipo, e os aspectos principais que uma barragem deve ter aí, que você tem que se atentar quando for realizar um projeto ou alguma coisa assim, tá. Então, a escolha de uma barragem, né, do material que eu vou trabalhar nessa minha barragem, vai depender desses fatores, né. Então, disponibilidade de material, então argila, né, principalmente, que é um material barato, então é bom ter uma área de empréstimo próximo. É, a gente tem que verificar o tipo de material de apoio, né, o material de fundação, se é um material de boa competência, senão eu vou ter que fazer o tratamento de todo esse solo, né, porque eu vou ter uma grande massa de material ali para represar toda essa água. Eu tenho que avaliar o custo e tenho que avaliar a topografia local, se ela é interessante ali para a implantação dessa barragem, tá. Então, áreas onde, por exemplo, não tem uma boa vazão de água chegando ali, às vezes não é uma área ideal ali para você trabalhar com a barragem, ou uma área, por exemplo, que a topografia não é benéfica ali para você trabalhar com a barragem. Então, aqui tem alguns exemplos de fotos, né, com barragens de solo. A gente, quando analisa a barragem, o material, a gente tem que verificar ali quanto a fundação e o maciço. E a fundação, principalmente, você tem que avaliar três quesitos aqui, né, principalmente quanto a resistência, cisalhamento, que é o que a gente verifica, por exemplo, com os ensaios trexiais, né, ou de cisalhamento direto. Então, eu tenho que ter aqueles parâmetros de resistência quando eu vou executar a fundação dessa minha barragem, tem que analisar isso, tem que analisar a permeabilidade do material e tem que analisar a compressibilidade, né, aquela parte de adensamento que a gente viu em mecânica dos solos. Porque eu posso ter um problema de deformação excessiva ali na base da minha barragem, devido a esse peso todo de água e solo que eu vou ter ali, ou às vezes de concreto, pedras e assim por diante. Então, essa é uma análise que deve ser realizada, né, então um software igual, por exemplo, o Joy Slope ou outros softwares semelhantes, quando você faz a modelagem ele consegue já mostrar pra mim quais são as pressões ali que estão atuando na base da minha barragem e fazer a avaliação lá pra você ter noção de qual que é a tensão que tá chegando e assim analisar ali em cima do SPT e assim por diante se vai precisar só uma compactação resolve, se eu vou ter que fazer um reforço de solo e assim por diante. Então, interessante, né, em geral, o maciço é ser um solo argiloso, homogêneo e normalmente essas barragens sempre vão ter barragens de solo, né, o núcleo obrigatoriamente é argila, tá. Então, por que que a argila é tão interessante pra execução de barragens? Porque, primeiro, é o material natural e, ao contrário da areia, é o material que apresenta baixa permeabilidade. A gente sempre quer, na execução de uma barragem, tentar fazer com que o material meu ali da barragem tenha a menor permeabilidade possível, né, então aí concreto, por exemplo, é ótimo nesse aspecto. A gente usa barragens, por exemplo, de pedra em situações onde não são tão importantes assim, às vezes, você só quer segurar a pressão de água ali, alguma coisa assim, mas você não tem problema quando essa água percolar ali por dentro da minha barragem. Agora, existem algumas barragens, por exemplo, que você precisa que essa água não penetre ali no núcleo. Então, às vezes, por exemplo, a gente sempre vai ter um núcleo em solo, né, compactado, e você pode ter revestimentos em concreto pra reduzir mais ainda essa percolação de material de água ali que tá entrando na minha barragem, tá. Mas a argila, ela acaba sendo bem barata, né, pra trabalhar e pra fazer o tratamento, compactação dela. Então, é bem interessante ser utilizado. Normalmente, as barragens, elas vão ter sempre esse, esse jeitão, né, então a gente tem alguns nomes já específicos pra barragens, né, então a parte superior ali é chamada de crista, tá, a gente tem larguras mínimas, né, porque a gente vai trabalhar com essas cristas. A folga é o nome que se dá aqui, é esse trecho que você não vai ter água, né, que é uma margem de segurança que eu tenho. O núcleo da minha barragem sempre, né, vai ser feito em solo, compactado, e nesse núcleo, normalmente, você tem uma escavação aqui pra fazer um material, colocar um material de melhor qualidade pra ser a fundação dessa minha barragem. Normalmente, a gente também, na parte ajusante da barragem, eu tenho ali um chamado dreno de pé que é colocado na maioria das vezes. Esse dreno aqui é justamente pra evitar aqueles problemas de liquefação, né, de areia movediça, alguma coisa assim que pode estar acontecendo, uma estabilidade hidráulica que a gente fala. Por quê? Porque eu vou ter fluxo de água vindo a montante por baixo da barragem, e essa água, ela vai infiltrar de qualquer jeito. Só que eu não quero que ela infiltre por dentro do núcleo da minha barragem, que eu posso ter um problema de instabilidade. Então, ela acaba infiltrando pela fundação e sai na ajusante, né, e quando ela sai aqui a ajusante, a gente tem um fluxo ascendente, eu tenho uma estabilidade hidráulica aqui, que a melhor maneira de combater é drenando esse material o mais rápido possível pra sair dali da ajusante. Então, são alguns detalhes que a gente tem de barragem, não tem muito segredo ali, questão de projeto, assim, né, claro que parte de dimensionamento e análise já é um pouquinho mais complicado, normalmente a gente faz em software, né. Aqui tem um exemplo de barragem em solo, né, então você pode fazer plantio de grama, alguma coisa assim, pra deixar um acabamento melhor, com os vertedouros aqui em concreto, naquela área, pra fazer a liberação do excesso de água e assim por diante, controle de vazão, tá. Então, tem a representação aqui, por exemplo, de linhas de percolação, tá, então isso acontece em todas as barragens. Quando eu tenho um nível estabelecido aqui, ó, seria a altura máxima, né, a altura de segurança que eu tenho na minha barragem, eu sempre vou ter linhas de percolação que vão estar atuando aqui, né, que vão estar infiltrando aqui dentro da minha barragem, através dela. E isso aqui eu tenho algumas bibliografias de mecânica dos solos que explicam certinho como fazer o traçado, geralmente é a mão livre mesmo, não tem muito segredo. E a partir dessas linhas de fluxo aqui, eu consigo analisar e verificar quais são as pressões neutras que estão atuando no interior da minha barragem, tá. A gente vai ver isso nas próximas aulas agora, que é a parte de fluxo de água através de barragens bidirecionais que a gente fala, né. Então, em mecânica dos solos lá, quando a gente fez, no finalzinho da matéria a gente viu permeabilidade. Aquela parte de permeabilidade que a gente viu, a gente chama de percolação unidirecional. Então, é em uma direção só, a gente está analisando ali casos simplificados. Quando você começa a avançar um pouco mais do conteúdo, em mecânica dos solos não dá tempo de ver isso, a gente tem um fluxo de bidirecional que a gente fala, que daí é quando você trabalha com barragens, onde eu tenho o fluxo, né, indo a... numa direção, né, X e na direção Y também, em conjunto, então eu tenho uma situação um pouco mais complexa para análise, mas também nada de extremamente difícil, a gente vai ver nas próximas aulas aí, tá. Então, aqui tem alguns itens aqui, né, que normalmente se executa em barragens, itens de segurança, algumas táticas aí de projeto. Então, aqui, por exemplo, como você não tem um núcleo de argila para segurar, né, aquela percolação, você também pode optar, por exemplo, em fazer um filtro, né, executado, né, durante a execução da barragem, você ainda vai colocando esse filtro e prevendo ele. Esse filtro pode ser feito com, né, brita, envelopada com geotaste, alguma coisa assim de fora a fora, tá. E esse material vai servir como dreno, quando essas linhas de fluxo vierem aqui, começarem, né, a querer passar para ir a jusante da minha barragem, eu tenho toda uma linha de drenagem aqui para coletar essa água e mandar ela embora, a jusante ali, de uma maneira segura, tá. Então, essa é uma seção típica de barragem. Aqui eu tenho dois materiais aqui também, a execução da minha barragem, tá. Um revestimento aqui na parte interna aqui, que é uma parte que geralmente tem erosão, então você não quer deixar em solo, né, a gente sempre acaba fazendo uma proteção. Aqui também tem outras soluções, né, então aqui são chamadas de redes de percolação, que são as linhas de fluxo, tá. Uma proteção amontante, que é feita normalmente para evitar erosão. Essa ensecadeira também é um item também que a gente normalmente faz, é uma pequena barragem que vai ficar submersa, amontante, que vai segurar, proteger aquele impacto, né, aquela água que está vindo no fluxo ali, para que ela não tenha esse desgaste aqui na minha barragem principal. A crista, como a gente já tinha visto, você pode optar em trabalhar com uma proteção ajusante também, grama, por exemplo, né, e aqui a linha de dreno nossa, que a gente já comentou, né, essa parte aqui normalmente se chama de tapete impermeável, é uma área ali que eu vou colocar uma drenagem ali para não deixar essa água acumular dentro do interior da minha barragem. Pode também ter uma ensecadeira ajusante, caso, né, eu opte em trabalhar com ela. E aí é claro que se você conseguir trabalhar com a barragem, né, apoiada num material de alta resistência, como uma rocha fissurada, uma rocha sã propriamente dito, é claro que é bem mais interessante, porque daí você está trabalhando com material impermeável, né, praticamente impermeável por baixo da barragem, e a gente consegue trabalhar aqui com mais segurança. Então aqui tem algumas configurações daquele dreno, né, dreno ajusante, por exemplo. Então normalmente se faz duas ou três camadas ali com areias e britas, tá, cascalho, o que seja, para reforçar, né, porque você tem que pensar o seguinte, na barragem, quando eu estou com ela trabalhando com toda a capacidade dela, né, cheia de água, assim por diante, normalmente toda aquela água vai fazer uma pressão muito grande sobre a barragem. Então a tendência é que os maiores esforços de compressão estejam atuando ajusante dela no pé, ali embaixo, na parte inferior. Então essa parte normalmente você faz um reforço na fundação ali, né, então substituindo às vezes o material ali de fundação, que é o solo ali que está ali presente, por pedras compactadas e assim por diante, com camadas de areia e assim por diante, para já ajusar também na drenagem, tá. Então é uma tática que é feita muito em projeto para reforçar ali a fundação e evitar sobrecarga sobre o maciço de solo ali naquele local. Então aqui tem algumas fotos também de exemplos, né, de áreas, barragens ali com proteções, né, amontante, ajusante, que seja. Aqui algumas características para projeto, né, a gente vai estar fazendo uma outra modelagem no software, então interessante para vocês já terem aí. Aquela crista, né, a parte superior ali, largura mínima é normalmente 3 metros, para pequenas barragens. Em geral, utiliza 6 a 12 metros de largura, tá. Então, 3 metros seria um carro ali, uma largura de um carro, né, e para barragens maiores, 6 a 12 metros, onde você vai ter uma pista aí de volta, e mais áreas de segurança nas laterais ali, para fluxo de pedestre e manutenção. A gente também tem, normalmente, uma drenagem ali amontante para escoamento dessa água de chuva, que pode estar caindo ali em cima dessa crista. E o controle de recalque, normalmente, nessa área de crista aí, né, em geral, o máximo tolerável de 0,2% a 0,4% da altura da minha barragem, tá. Isso aqui para a questão de controle. A drenagem interna, normalmente, se utiliza o filtro chaminé, né, chamado, né, que vai interceptar qualquer água que vai estar vindo ali da montante da minha barragem, para evitar a saturação daquelas, né, abas ali que eu tenho a jusante da minha barragem, como a gente já tinha visto nas imagens lá atrás. Tá, então, um dos principais itens, como a gente já falou, é a percolação, né, eu tenho que evitar que essa água passe sem controle sobre a minha barragem, então, normalmente, a gente sempre instrumenta as barragens, e barragens, tanto de mineração, que vocês já devem ter visto bastante, mas as barragens de água normal, hidrelétrica, e assim por diante, a gente sempre vai ter controle rígido quanto à inclinação, quanto a deformações, né, deslocamentos, recalques, que ela pode estar sofrendo. Então, essas instrumentações, elas são fixas na barragem, e já são previstas desde a etapa de projeto. E aí, a gente também tem pesômetros, que são instalados, que são controladores ali, equipamentos que vão controlar o nível de água ali, como é que está a percolação dessa água por dentro dessa minha barragem. Então, ela serve como um alerta, né, porque se o nível de água ali começar a aumentar dentro da minha barragem, a gente sabe que, né, pode estar saindo fora do controle ali, e a minha barragem pode ficar insegura, tá. Então, né, a gente tem até os itens aqui, ocidentes, geralmente, ocorrem quando você tem filtrações concentradas ali no interior da minha barragem, e a análise de percolação, geralmente, consiste, né, em vazões ali, avaliações de vazões e as pressões internas da minha barragem. Então, em todas as barragens, eu quero, né, fazer o controle das fissuras, né, se ocorrer alguma, é claro, que esse é indício de problema, e os recalques diferenciais que essa minha barragem pode ter, a partir de instrumentação. A gente também tem, para critério já de projeto, né, já serve para vocês já, o bordo livre, que é aquela altura ali que eu tenho de segurança, né, entre o nível máximo de água e o topo da minha barragem. Em geral, se adota 3% da altura máxima da minha barragem, então, se minha barragem tem 30 metros, por exemplo, eu vou ter 90 centímetros ali, aproximadamente 1 metro de borda livre ali, de segurança. O mínimo recomendável, pelos materiais técnicos aí, é sempre 1 metro de altura, tá. Então, dependendo da situação, você vai adotar 1 metro, senão, o valor é um pouco maior do que isso, dependendo do que você está, está trabalhando ali, com altura de barragem. Aqui tem algumas imagens aqui, de, né, do solo sendo compactado, com a execução de uma barragem. Como a gente, vocês já sabem já, né, a gente sempre, para solo argiloso, solo siltoso, a gente usa o rolo pé de carneiro. Um dos itens principais, para execução de uma barragem, assim como qualquer obra, né, que você vá fazer compactação do solo, tomar cuidado, fazer um rígido controle, de umidade, desse material aqui, para que a gente tenha a compactação ali, sendo feita da melhor forma possível, né. No teor de umidade, ótimo, no caso. Tá, como a gente viu em solos lá, na aula de compactação. A gente usa o rolo liso, para acabamento, ou para fazer a parte de brita ali no final, quando eu tenho, né, o ar aí, e assim por diante. Então, aqui tem uma foto já, de uma barragem sendo executada aqui, de uma usina hidrelétrica, em Rondon. Algumas, tem outras imagens aqui. Então, em geral, as proteções das barragens, né, a gente vai ter um talude amontante, um talude ajusante, se talude amontante, tem como função, a erosão das águas de chuva, e ondas no reservatório, que é aquela, em secadeira, que a gente, é, tinha na imagem lá, que a gente viu agora de pouco. E, ajusante, né, a gente vai, normalmente, utilizar, é, materiais granulares ali, e acima desse, dessa camada granular, vegetação, tá. Então, é, é o tipo de material, o tipo de proteção, que normalmente se faz em barragem de terra. Então, aqui tem um exemplo aqui, de proteção sendo realizado, tá, normalmente plantio de grama, alguma coisa assim, para proteger. E aqui, o serviço pronto. Tá, então, aqui tem uma imagem aqui, de projeto, em barragem de terra. E você consegue trabalhar com barragem de terra, de grande altura, sem problema nenhum, tá. É tudo questão de controlar, e fazer o projeto adequadamente. Então, você consegue simular isso no software, sem, né, com maior dor de cabeça, é, colocando os dados certinhos, do material que você vai estar trabalhando ali, na barragem, e a gente avalia, se vai ter com problema de ruptura, é, global ali, por cisalamento, ou não. Aí, entrando no segundo tipo de barragem, são as barragens de rocamento, né, ou barragens de pedra, tá. Então, quanto que você vai usar esse tipo de barragem, né, na maior parte das vezes, quando eu tenho falta de material, argiloso ali, né, solo ali, é, de qualidade, que eu posso trabalhar, e eu tenha material rochoso sobrando ali, naquela região. É, também, pra ser interessante, é claro, tem que ter pequenas instâncias de transporte, né, e normalmente, esse tipo de barragem é mais utilizado em áreas montanhosas, por ser mais fácil a exploração, tá. Normalmente, também, esse tipo de barragem é muito utilizado em vales estreitos, né, onde a gente tem a, é, a gente chama de barragemada, algável, tá. Aqui tá um exemplo, padrão de projeto, repare que o núcleo ainda, né, a gente, é indispensável trabalhar com, com um núcleo em argila, né, então, aqui tem um núcleo em argila, solo, e o enrocamento é caracterizado pelas duas, né, laterais, montante e ajusante. O núcleo, né, como eu falei, é impermeável, tem que ser impermeável, normalmente, material fino, e a montante, eu vou ter a, uma vedação ali, pra que a água não, penetre, né, né, colocar uma impermeabilização, alguma coisa assim. Aqui tem um exemplo, então, de barragem de enrocamento. Então, como a gente já falou, né, pouca distância de transporte, normalmente, são vales de pequena largura, pra valer a pena. Outras fotos de exemplo aqui. Então, é uma barragem que, pra compensar, você tem que ter muito material sobrando na região, que é material de primeira categoria, né, é caro, transporte é complicado, escavação também, envolve detonação. Então, normalmente, você vai utilizar nessas áreas, tá, são áreas montanhosas, onde você tenha, é, grandes desníveis ali. Então, aqui tem um outro exemplo, barragem, então, às vezes, não tão grande porte. Também, outro exemplo de barragem também. Então, a gente tem diversos exemplos aí, no mundo de barragens, que foram executados dessa maneira, tá. Aí, a gente entra no último tipo de barragem, né, as barragens de concreto. Quando a gente fala em barragem de concreto, a gente tem três tipos, então, pode ser concreto, armado, né, com telas, e assim por diante, concretos, é, só, simples, né, e concreto compactado a rolo. Tá, então, a gente vai precisar de rocha, né, em toda a região ali, porque, como a gente tá utilizando o concreto, ele tem um alto peso específico, normalmente, esse material precisa estar apoiado no material de alta qualidade, porque o solo não vai suportar. Então, necessariamente, esse tipo de barragem, eu preciso estar apoiado no material de alta qualidade, então, normalmente, é rocha. E, eu tenho que ter um cuidado, né, redobrado nesse tipo de barragem, com o lançamento desse concreto, cura e vendação, tá, aqui a gente tem esse agente complicador aí, porque eu tô trabalhando com concreto, e a gente sabe que ele tem calor de hidratação, tem todos esses problemas. Então, aqui tem exemplos, né, de barragens, em concreto, uma outra barragem em concreto também, então, o Brasil trabalha bastante com barragem em concreto, a gente tem esses tipos de formatos de barragens, em concreto que eu posso trabalhar, gravidade, né, toda em concreto, trabalhando com peso próprio, as de gravidade aliviada, onde eu tenho algum material de menor peso específico ali no interior dessa minha barragem, pra reduzir um pouco o peso dela, barragem de concreto com contraforte, que são aqueles reforços que eu posso colocar ali na parte externa dela, né, ajusante, normalmente, e as barragens em arco, que normalmente são feitas em áreas de gargantas, assim, de juntar rocha, a gente tem vários exemplos nos Estados Unidos de barragens que tem essa característica. Então, vamos ver um pouquinho, umas fotinhas de cada uma delas aí, tá, então normalmente as barragens de concreto, elas são, é, a estabilidade delas é garantida pelo peso próprio dela, o nome já diz, gravidade, e, é, e a gente tem que tomar cuidado redobrado com esse tipo de barragem, né, com as juntas de concretagem, assim por diante, pra evitar a formação de fissura, tá, então, assim como é feito em pisos industriais também, a gente tem que tomar cuidado, que a gente sabe que esse concreto todo que vai estar sendo utilizado, ele vai gerar um calor de hidratação, e eu vou ter problema com fissura se eu não tiver controle. Normalmente se utiliza gelo, né, pra você reduzir no lugar da água, pra você reduzir esse calor de hidratação, e evitar aquela, né, temperatura elevada que pode prejudicar. Então aqui tem um exemplo de barragem de concreto, nesse caso, né, dependendo da altura, pode ser dispensável a montante, né, aquele desenho clássico de barragem que a gente conhece, então repara que aqui eu só tenho a jusante só, então aqui tem uma foto de uma barragem real, concreto, a gente tem as de gravidade aliviada, então é uma variação da de gravidade, onde o interior dela, o núcleo, é em argila, tá, então os paramentos inclinados são feitos em concreto, que daí é claro que eu vou estar unindo o útil ao agradável, né, eu estou usando um material de qualidade no interior dela, que é uma argila, com baixa permeabilidade, é barato, e aí eu uso concreto nas extremidades ali, que vai me dar uma proteção adicional contra a erosão, esse tipo de coisa, e reduzir a entrada de água no interior da minha barragem, então é um útil ao agradável, tá, então eu reduzo as espessuras, e assim por diante. Então, normalmente o concreto aliviado, ela vai ter esse formato, núcleo e argila, e a parte externa dela toda em concreto. Por sinal, a Itaipu, ela tem essa configuração aqui, tá, então aqui tem algumas imagens também de barragens aliviadas, tá aqui, contraforte, então são aquelas barragens também em concreto, mas que apresentam um paramento normalmente amontante, ou ajusante, para fazer o reforço, tá, então esses contrafortes, eles normalmente estão perpendiculares à barragem, a gente com esses contrafortes, se você está fazendo um reforço, então normalmente você reduz bastante o volume de concreto, a ser utilizado na minha barragem, e reduz o peso próprio aliviando a fundação, o que é bem interessante. O problema de você usar contraforte, é como está escrito aqui, a gente vai ter um gasto elevado ali, em formas e assim por diante, armaduras, para você executar esses contrafortes, então acaba sendo um pouco mais complicado, mas às vezes a redução de volume de concreto vale a pena. Então, esse aqui é o padrão, seção típica aí de barragens, com contrafortes para reforço, então eu estou aliviando toda essa parte aqui, que não está sendo feita concreto, bem interessante. Aqui tem exemplo, tá, então repara que aqui a gente já tem uma barragem, com formato tipo em arco, com contrafortes aqui para fazer o reforço, tá, então eu estou unindo duas situações que são bem interessantes. Aqui tem outro exemplo, então já são barragens também de grande altura, né, onde vai valer a pena você ter essa redução de concreto. E as barragens em arco, a gente, como eu já tinha falado, são curvas, né, em planta, de maneira que a gente trabalhe, transferindo toda essa pressão que está vindo ali, naquela parte mais alta do arco, para as bases dele, né, e normalmente você vai ancorar esses arcos aqui em rocha, nas laterais, tá, com isso a gente consegue reduzir drasticamente o volume de concreto, ao invés de você fazer tudo uma área sólida ali, maciça, eu só estou trabalhando com arco e reduzo muito a seção. Então aqui é uma foto de uma barragem típica aí em forma de arco, Estados Unidos usa bastante, porque eles têm muitas áreas montanhosas lá, então acaba sendo propício para trabalhar com esse formato de barragem. Aqui tem outro exemplo, deve ter visto bastante em filme já, né, aqui também tem outro exemplo, repara que sempre a gente tem, montanhas próximas ali para fazer o travamento dessas barragens. Outro exemplo aqui também, até por sinal, uma das barragens com maior desnível do mundo são em formato de arco, parece que é na China, tá, então normalmente são aplicadas em vale em formato V, né, e as encostas, né, tem que ser de alta qualidade, normalmente material rochoso, para poder resistir a essas tensões elevadas que não estão sendo aplicadas. Cuidados especiais devem ser, né, feitos, tidos ali na cara da fundação. Eu posso ter um arco constante ou variável, então com raios, né, alterando, então sem problema, só questão de projeto, e o paramento de montante geralmente é vertical. Aí a gente tem o último tipo de barragem de concreto, que são aquelas compactadas a rolo, tá, é uma barragem de concreto simples, porém eu estou lançando mão ali da utilização de rolos lisos, para fazer o adensamento desse concreto. Quando eu faço isso, eu consigo aumentar ainda mais a resistência daquele meu concreto, né, eu estou reduzindo ainda mais os vazios, e estou adensando muito melhor aquele meu concreto, então eu faço com que meu concreto tenha um desempenho muito mais satisfatório ali no final, tá, então a maioria das barragens sólidas de concreto que a gente tem, as grandes barragens, normalmente são feitas com concreto com rolo, tá, e a gente consegue ter uma otimização ali daquele concreto que está sendo utilizado. Então algumas imagens aqui. A gente tem daí algumas barragens especiais, né, que a gente já tinha colocado lá, saindo das barragens de concreto, posso ter barragens de alvenaria, por exemplo, tá, barragens com utilização de borracha, então, às vezes resíduos de borracha, que você faz e executa, tem uma seção dessa borragem para vocês entenderem como é que ela funciona, tá, aqui, ó, então a borragem, a barragem de borracha, geralmente você tem uma área aqui de borracha, que ela vai criar um obstáculo para aquela água que está vindo, e você acaba aumentando, né, criando uma lâmina d'água aqui, e essa água vai passar por cima, quando chegar na altura ali desejável. Então você acaba controlando as vazões, e assim por diante, daquela minha, da minha região ali, e também reduzindo velocidade, principalmente, né, para evitar alguma erosão lá na frente, assim por diante. Então, às vezes a barragem, a única função dela, não é nem geração de energia elétrica, ou às vezes nem consumo, e sim só uma redução de vazão, é um obstáculo que você está criando ali artificialmente, para evitar que ocorra uma erosão, algum problema lá na frente, em épocas de cheia, e assim por diante, tá. Então, bem interessante também a solução, e utilizando um material aí, que, né, poderia estar sendo descartado da natureza. Aqui a gente tem um outro, né, tipo de barragem especial, uma barragem de gabião, a gente já comentou um pouquinho sobre gabião, nas aulas lá de muros de arrimo, tá, então é um material que eu posso utilizar para fazer barragens, é claro que, por ser um material permeável, né, então eu, se eu for fazer uma barragem de maior porte, assim por diante, eu vou acabar tendo que lançar a mão de um, núcleo de argila, mas aí nas, né, nas extremidades ali, a montante e a jusante, eu posso trabalhar com gabião sem problema nenhum, escalonado aqui, em forma de degraus, né, que ele vai resistir bem e não vai ter, a gente não vai ter dor de cabeça com erosão e assim por diante, tá. Basicamente a introdução sobre barragens é isso, né, agora a gente só vai ver a parte de fluxo em barragens na próxima aula, e modelagem, provavelmente eu já vou lançar uma próxima videoaula aí de modelagem de barragens, só para você entender como é que funciona no Geyslope, no software lá, e na sequência, semana que vem, eu já devo lançar mais uma aula sobre fluxo de água, permeabilidade, fluxo bidirecional em barragens, para a gente ver como é que funcionam os cálculos e as análises envolvidas. Uma ótima noite aí, bom descanso, uma ótima semana a todos. Até mais.